Essa ilha na Grécia esconde um grande mistério, a Casa dos Dragões. E não, não a que vemos na série aí que precede Guerra dos Tronos, mas casas feitas com monolitos enormes e que guardam, por isso, um enorme mistério. Como será que elas foram construídas e pra quê? E por que possuem esse nome? Aqui é o Leonardo Chaba e hoje falo sobre esse mistério, porque são no total vinte e três casas construídas na ilha de Obeia, na Grécia, a segunda maior ilha do país atrás de Creta. E chama muito a atenção que muitas dessas casas foram construídas em locais extremamente altos, de difícil acesso até no Monte Ochi e em Istira. E, mesmo assim, elas foram feitas com certa perfeição pra época, usando monolitos que podiam chegar a pesar até dez toneladas. Isso mesmo. O que mostra uma obra de razoável engenharia pro período em que se acredita que das casas foram construídas, que giraria em torno de quinhentos a quatrocentos anos antes de Cristo. Pois é, uns dois mil e quinhentos anos atrás. Logo, isso mostra toda a engenhosidade e toda a engenharia que se tinha na época, já que os monolitos precisavam ser trazidos montanha acima, pois vinham de locais com elevações bem menores. Além disso, as construções possuem tetos complexos até, que vão subindo ali de degrau em degrau, num estilo meio de pirâmide. E o fato de sobreviverem até hoje revelam ainda mais a inteligência e a capacidade dos seus construtores. Ou então, na verdade, essa era a ilha do filme Como Treinar o Seu Dragão e os dragões ajudaram na tarefa. Brincadeira, brincadeira. Mas ficam essas questões. Qual era a finalidade de tais construções e por que que elas receberam o nome de casa dos dragões? Bom, aí se tem algumas especulações pra esse mistério ainda não resolvido. A primeira delas indicaria que seriam somente as casas dos trabalhadores da pedreira da região, o que até poderia fazer sentido. No entanto, como algumas ficam bem no topo da montanha, como a mais famosa e intacta delas, no Monte Oti, chegando a estar ali a quase mil e quatrocentos metros de altitude, tal hipótese não parece se sustentar. Afinal, pra que que alguém ia morar tão longe de onde deveria trabalhar? Em um local de difícil acesso. Já a segunda hipótese, é claro, envolve a possibilidade de serem as doze casas do zodíaco de Atena, dos cavaleiros de ouro dos cavaleiros do zodíaco. Tá, eu brinco de novo, mas não. A segunda hipótese feita, proposta pelas pessoas da própria região, diz que essas seriam construções militares, pra proteção e também observação. E, convenhamos, a posição elevada e com grande capacidade de observação, eu chefecaria aí um pouco essa ideia. Já uma terceira hipótese envolve questões religiosas, talvez como a representação da morada dos próprios deuses ali nas montanhas. E nessa hipótese, a ideia da palavra dragão não significaria a besta mitológica, mas sim pessoas com grandes poderes, logo, os deuses. E uma quarta hipótese, que é a que me parece mais provável, envolve essa casa do Monte Oti, a casa que tá no ponto ali mais alto e mais bem preservada. Isso porque ela estaria alinhada à estrela sírios, a que brilha mais forte no céu. Logo, uma das possibilidades é que tais casas, talvez além do valor religioso, tivessem também um valor astronômico, servindo de fato como observatórios. O que justificaria também o fato de o teto dessa casa do Monte Oti ter o seu centro aberto. E as duas hipóteses que se voltam pra observação ganham força ainda, quando olhamos ali pra origem das palavras. E falo aqui da hipótese de as casas serem um observatório astronômico, um observatório mais militar mesmo. Isso porque a palavra dracon, em grego com k mesmo, significa ver com clareza ou observar com precisão. Seria mais ou menos esse o significado. E bem, se olharmos desse modo, conseguiríamos entender o motivo da criação de tais casas e a sua função. Não sabemos exatamente qual delas é a verdadeira, mas o mais provável é que uma das funções de observação é a que seja a real. Ou até ali as duas hipóteses misturadas com as construções tendo múltiplos propósitos. Ainda assim, segue o mistério. Mas quer um local que impressiona pela altura e precisão das construções? É. E que pode gerar aí, pra galera que quiser criar histórias, um bom lugar pra se puxar inspiração. E pra quem se interessar, o vídeo na tela aí agora mostra que a armadura do farol Tutankhamun esconde um grande segredo. E é um vídeo bem interessante. Vale checar. E é isso. Espero que tenham gostado demais esse programa e um grande abraço, pessoal.